Olá, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou na comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado. Ele fez a defesa jurídica da presidenta sobre a questão dos decretos de créditos suplementares e das chamadas pedaladas fiscais, objetos da denúncia contra Dilma Rousseff. Veja como foi. Antes de iniciar a defesa propriamente dita da senhora presidenta da República, eu gostaria de fazer alguns requerimentos preliminares. O primeiro requerimento, senhor presidente, será formalizado ainda durante o dia de hoje e explico as suas razões. Na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil ficou evidenciado algo que já se conhecia na nossa jurisprudência, que era a impossibilidade de arguição nos termos do Código de Processo Penal do impedimento ou da suspensão de parlamentares para atuar em processo de impeachment. Isto é indiscutível. Todavia, a defesa vem acompanhando os debates, os profícuos debates desta comissão. E, diante deste contexto, nos pareceu, com todas as vênias, e aí vai o meu apreço e carinho pessoal, sua excelência, o relator, senador Anastasia, professor de direito, homem culto, erudito e zeloso no exercício parlamentar. Mas, com todas estas vênias, me parece que a situação que se revelou nesta comissão qualifica não uma suspeição nos termos do Código de Processo Penal, porque isso é inaplicável, mas uma suspeição regimental nos termos daquilo que está efetivamente consagrado nas normas que disciplinam o Senado Federal. Realmente, ao que tudo indica, um dos subscritores, o noro professor, meu querido amigo Miguel Reale, da denúncia original, é filiado ao PSDB. No dia de ontem, a outra subscritora, segundo se revelou, teria sido contratada por este partido para trabalhar no processo de impeachment. Diz que não em relação à peça, mas a estudos genéricos, possivelmente natureza teórico-especulativa sobre a questão. Ora, se isto acontece com os subscritores da denúncia, não pode, com todas as vênias que tenho para o senador Anastasia, alguém do mesmo partido, relatar este processo. Há uma suspeição objetiva, independentemente das condições pessoais, da inatacabilidade, da honorabilidade do nobre senador Anastasia. Então, por esta razão, a defesa formulará, ainda no dia de hoje, como expressão do seu direito de defesa consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, esta argüição. O segundo requerimento, Sr. Presidente, diz respeito também a algo que a defesa acompanhou no dia de ontem. Alguns senhores parlamentares entenderam que era importante que certos documentos fossem trazidos aos autos. A defesa entende que esta solicitação dos senhores parlamentares para esclarecimento, inclusive das suas razões, é importante. Embora tenha sido indeferida a questão de ordem por esta comissão, a defesa faz agora o requerimento no exercício do seu direito, também com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E o requerimento passa no seguinte sentido. A defesa procurará dirigenciar a obtenção desses documentos, porque poderá fazê-lo. Mas temos, pelo exíguo tempo que temos, até a apresentação do relatório do novo senhor relator. Então, por esta razão, requeiro que a comissão dirigencie esses documentos e também a defesa o fará, para que nós possamos ter uma apreciação desses documentos em plenário, sob pena de agora haver a violação do direito de defesa consagrado na Constituição em relação à senhora Presidente da República. Terceiro ponto. A defesa apresentará uma manifestação escrita sobre o que aqui vai se falar. Apresentarei, ao término desta sessão, ao senador Anastasia, senhor relator, e a todos os senhores membros desta comissão. É uma defesa maçuda, são mais de 300 páginas, que detalha todas as situações e explica cabalmente a inexistência de crimes de responsabilidade no caso. Por esta razão, senhor presidente, peço venha para que, a partir de segunda-feira, possa, querendo os senadores visitá-los para entregar a defesa e me colocando à disposição de cada um dos novos senadores desta comissão para os esclarecimentos que se fizerem de direito. Passo então, senhor presidente, senhor relator, à defesa propriamente dita da senhora Presidente da República nesta comissão. A exemplo do que eu fiz quando da apresentação da defesa na Câmara dos Deputados, eu a dividirei em três segmentos. Primeiro, farei uma contextualização do processo de impeachment e do objeto da denúncia sob apreciação agora do Senado Federal. Em segundo lugar, tratarei de questões preliminares que levam à nulidade deste processo de impeachment. Em terceiro e último lugar, considerando que o Senado Federal, nesta primeira etapa, faz uma apreciação da denúncia, eu analisarei a necessidade imposta por lei de que essa denúncia seja rejeitada. São os três segmentos, senhor presidente, em que desdobrarei a defesa, a manifestação feita nesta manhã junto a esta igreja e a comissão. Começo então por uma contextualização do processo de impeachment no direito brasileiro. O Brasil, de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, é um Estado democrático de direito. E um Estado democrático de direito que optou pelo presidencialismo, inclusive mediante consulta da população. Ou seja, nós não adotamos o sistema parlamentarista de governo. Isso traz consequências. Estivéssemos nós no sistema parlamentarista de governo, e seria perfeitamente possível que qualquer governo fosse destituído por uma avaliação política, por situações de impopularidade, por perda de maioria parlamentar, perfeitamente possível. Isto é possível no parlamentarismo ou no semi-parlamentarismo, ou semi-presidencialismo, como querem alguns, como existe, nome do senador Aluísio Nunes Ferreira, que sabe bem a vossa excelência, na França. No Brasil, nós seguimos o modelo norte-americano, da Constituição norte-americana. E desde a nossa primeira Constituição, em 1891, nós adotamos o sistema presidencialista de governo, que tem uma característica. Enquanto no parlamentarismo, chefe de governo e chefe de Estado são exercidos por pessoas distintas, exatamente para que possamos ter a mutabilidade do governo diante das condições políticas existentes, no presidencialismo nós temos uma fixação, uma rigidez institucional que busca guarnecer a pessoa que cumula a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, se dá um conjunto de garantias ao exercício do mandato do Presidente da República, que não são dadas por ser um privilégio da pessoa, mas é um privilégio da instituição-presidente da República. Porque, na medida em que a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas pela mesma pessoa, é de indispensável, de inafastável condição, que seria de garantias para o exercício do mandato. E a Constituição é muito clara nesse sentido, muito clara. Cito alguns exemplos. Em primeiro lugar, há que se olhar a regra contida no artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, que diz que o Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. E vejam, é amplo, não pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive, por atos estranhos das suas funções. Por quê? Para garantia pessoal do Presidente, como um privilégio, como um prêmio? Não. Porque o que se quer é que o Presidente da República exerça o seu mandato com estabilidade. São as condições centrais do presidencialismo. Outro exemplo. Vejam o parágrafo antecedente a esse que eu citei, o parágrafo 3º do artigo 86. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Ora, por que todos os cidadãos estão sujeitos à prisão? Por exemplo, temos uma prisão preventiva, uma prisão temporária e o Presidente da República não. Por força das garantias institucionais que se dá o exercício ao cargo. Não por um prêmio pessoal, mas por a garantia e pela necessidade que se tem estabilidade no exercício do mandato presidencial. Outro exemplo. Os processos contra o senhor Presidente da República ou contra a senhora Presidente da República exigem a aprovação de autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. É o que diz o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Por quê? Garantias institucionais da Presidência. Outro exemplo. O foro privilegiado do artigo 102, inciso 1, letra B, que afirma que é o Supremo Tribunal Federal que deve julgar o Presidente da República. Ou seja, todo um conjunto de situações, dentre os quais se coloca a possibilidade de cassação do mandato de quem exerce a Presidência da República e que se convencionou chamar, na nossa tradição, seguindo a tradição anglo-saxônica, de impeachment. O impeachment está previsto no artigo 85 da Constituição Federal. E, obviamente, por força de todo esse contexto valorativo, axiológico que eu expresso, o impeachment é uma situação excepcionalíssima, absolutamente excepcional. E por isso que se afirma que o processo de impeachment não é político puramente, ele é jurídico político. Somente diante da configuração de claros, indiscutíveis, em contextos, pressupostos jurídicos, é que pode haver o juízo de avaliação de inconveniência de permanência do Presidente. Sem os pressupostos jurídicos, isso não pode acontecer. No Brasil se convencionou chamar esses pressupostos jurídicos de crimes de responsabilidade. Portanto, havendo a configuração jurídica indiscutível, provada de crime de responsabilidade, se pode fazer o juízo de avaliação sobre a conveniência ou não da permanência daquele que ocupa, ou daquela que ocupa a chefia de governo e a chefia de Estado no Brasil. Bem, por que digo isso? Porque é exatamente isto que explica o rigor absoluto e a excepcionalidade com que a Constituição trata o impeachment. Como dizem os autores, o impeachment, ele lembra situações excepcionalíssimas, como o Estado de defesa, como o Estado de sítio, como a intervenção da União nos Estados, excepcionalíssima, só diante de fatos gravíssimos. E a Constituição traduz isso fielmente. Vejam a dicção do artigo 85 da Constituição Federal. Diz o artigo 85. São crimes de responsabilidade e os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Sublinho a expressão. Atentem. Não é violem, não é desrespeitem, é atentem. A expressão atentar tem uma dimensão muito maior do que a simples violação, do que a violação comum. Não é qualquer desrespeito à Constituição que pode gerar o impeachment. Não é qualquer situação de violação ou de colisão com as normas constitucionais que pode gerar o impeachment. É um atentado à Constituição. É uma ação que atinge os eixos centrais do Estado e da sua estrutura. É uma ação que atinge princípios sensíveis sem os quais o Estado democrático de direito não consegue se manter. É por isso, nessa situação extrema, que a Constituição diz. Bem, neste caso, pode haver um impeachment. Por isso que o artigo 85 define quais são os crimes de responsabilidade e remete a uma lei especial, que para nós é a Lei 1079, de 1950, a disciplina tipificadora desses delitos. De onde, então, para não me alongar, eu quero pontuar os principais aspectos definidos pela Constituição em relação ao processo de impeachment. Primeiro, para que exista um impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição. Portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo Presidente da República. Segundo, tem que haver um ato do Presidente. Sem ato do chefe do Executivo, não há impeachment. A coisa é clara, ato do Presidente. Terceiro, esse ato tem que ser tipificado em lei. Nula um crime se ne prévia a lege. Não há crime sem lei prévia que o defina. Então, portanto, eu tenho que ter a tipificação do delito para que eu possa ter a configuração do crime de responsabilidade. E o fato tem que estar absolutamente subsumido à hipótese legal. Quarto, esse delito tem que ser praticado no exercício das funções da Presidência da República. E, nesse ponto, a maioria da doutrina, inclusive decisões já do Supremo Tribunal Federal, deixam claro que estes atos que podem configurar o impeachment têm que ser no exercício do mandato em curso do Presidente da República. Esta é a posição, inclusive, do nobre senador Aluísio Nunes Ferreira, do nobre ministro Teori Zavascki, que, numa ação específica em que houve o posicionamento do Procurador-Jual da República, no mesmo sentido, assim decidiu. Portanto, é uma decisão, ao meu ver, claríssima, posta, inclusive, em sede jurisprudencial. Tem que ser no exercício do mandato da Presidência da República. Da mesma forma, tem que ser um ato doloso, com má fé. Atentado é doloso. Não existe atentado culposo por negligência, imprudência ou perícia. Não existe. É necessário que seja doloso. E, finalmente, tem que ser respeitado no processo de impeachment o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma com que estes direitos se afirmam no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Não há impeachment válido sem o devido processo legal. Não há impeachment válido sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. É isto que resulta indiscutivelmente na nossa própria Constituição Federal. E aí, para que eu possa terminar essa primeira parte, eu quero frisar algo que tem, inclusive, pessoalmente me surpreendido ao longo dessas discussões. Tem tomado conta da mídia e, às vezes, dos debates parlamentares, a ideia de se saber se o impeachment é um golpe de Estado ou não. É uma discussão. É uma discussão que se coloca. Os dicionários que tratam da política dizem que golpe é a ruptura institucional, é a ruptura com violência ou não da instituição para a destruição de um governo. Aliás, há autores como Said Farah, por exemplo, que no seu dicionário diferenciam o golpe de Estado do golpe militar, dizendo que o golpe militar é violento e o golpe de Estado não é necessariamente. Ele pode ser feito por pretextos jurídicos, ele pode ser feito por várias situações retóricas violadoras da Constituição. Todas violadoras e rompendo nacionalidade. portanto, a pergunta que se coloca é, o impeachment é um golpe de Estado? Respondo, pode ser e pode não ser. Se ele estiver de acordo com a Constituição, se houver crime de responsabilidade, se forem fatos graves, se for um atentado à Constituição, se for respeitado o devido processo legal, não é golpe. Mas, se o impeachment for feito em desconformidade com a Constituição, sem clara observância da situação constitucional no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, sem o devido processo legal, há aí o impeachment é golpe, sim. E não sou eu que estou dizendo isso. São estudiosos. Me permitam trazer a colação, senhores parlamentares, que tenho visto, inclusive, pessoas dizendo que há uma ofensa às instituições quando alguém diz que o impeachment é golpe. Não é verdade. Então, se ofende a instituição, quem ofende a instituição é a Universidade de Cambridge. Um estudo, que eu chamo a atenção de V. Exª, do estudioso Aníbal Pérez Lignan, cujo nome é O Impeachment Presidencial e a Nova Política de Instabilidade na América Latina, de 2007, descreve como, após os regimes militares na América Latina, a opção foi por golpes não violentos, travestidos de impeachment. É isto que fala a Universidade de Cambridge, ou este estudo da Universidade de Cambridge. Portanto, eu não estou fazendo nenhuma heresia que me leve a colocar efetivamente no trono da Santa Inquisição quando eu digo que impeachment, feito com violação constitucional, com desrespeito às regras, sem crime de responsabilidade configurado, é golpe. Afirmo isto e, justamente como premissa para sustentar este processo de impeachment, não está sendo realizado desconformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade, houve um pretexto, houve uma flagrante ilegalidade desse processo no período em que ele se faz realizar na Câmara e é por isso que digo, em se consumando um impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. Quero, a partir daí, dizer o porquê fundamenta essa posição. Inicialmente, afirmando qual é o objeto desse impeachment, do que se trata, do que se discute. Houve muita confusão na Câmara e ontem mesmo assistindo os nobres subscritores da denúncia, me parece que a confusão ainda mais se alimentou. A lei é clara que o denunciante apresenta na Câmara, que é a primeira etapa do procedimento de impeachment, a sua denúncia. E cabe, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara avaliar se recebe ou não a denúncia. Isso é pacífico. Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até porque estava vinculado a decisões anteriores e, diante da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não poderia receber denúncias que englobassem fatos anteriores ao exercício total mandato. Foi textual. Essa foi a decisão dele. E recebeu, portanto, apenas dois fatos que passaram a integrar o objeto dessa denúncia, que são, respectivamente, a edição de créditos, de decretos de crédito suplementar, seis decretos na denúncia original, mais quatro no relatório aprovado pela Câmara, que ia chamar a atenção para isso. O relator agora afastou dois desses decretos. Então, portanto, não são seis, são quatro, está diminuindo. E a outra, as chamadas pedaladas fiscais, que é, como bem expôs, ou o nome que se vulgarizou dar, para contratos de prestação de serviços em que houve um atraso de pagamento, no caso, entre o governo federal e o Banco do Brasil. Tudo no ano de 2015. Este foi o objeto da denúncia recebido pelo presidente Eduardo Cunha. Muito bem. O regimento da Câmara dos Deputados, que se aplica ao processo de impeachment subsidiariamente, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, tem uma regra muito clara, absolutamente clara, que é o seu artigo 218, parágrafo 4º. E esse regimento da Câmara diz o seguinte, que rejeitada a denúncia, cabe recurso ao plenário. Ninguém recorreu da rejeição feita pelo presidente Eduardo Cunha das primeiras denúncias. Portanto, restou indiscutido que o objeto da denúncia era aquele. O princípio da estabilidade do objeto de um processo se configurou a partir daí. Não há dúvida nenhuma, portanto, que todo o processo da Câmara deveria ser permeado por este objeto, esses dois fatos. Outros podem ser discutidos em qualquer lugar. Inclusive, na condição de advogado geral da União, eu me disponho a discutir todos os outros fatos, onde quer que seja, mas não nesse processo. Nesse processo são só os dois fatos. E se não bastasse todos esses argumentos, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, quem o reconheceu. No mandado de segurança impetrado pela senhora Presidenta da República, constou da ata, e ontem eu vi que se disse que era, se insinuou que havia uma manobra do presidente da Câmara. Não me pareceu, eu, pelo menos quero aqui manifestar, o presidente do Supremo, quero manifestar a minha opinião, que não foi isso. Como isto foi discutido, como eu levantei uma questão de ordem dirigida ao relator Fachin, rapidamente se discutiu isso no plenário. E, ao final, o presidente Ricardo levantou-se consultou todos os membros do Supremo Tribunal Federal, todos, e todos aprovaram. E constou de ata, e a ata estará à disposição dos senhores, porque estará com a nossa defesa, constou de ata que os dois pontos são estes do processo de impeachment. Então, não há dúvida nenhuma. Inclusive, com a devida vênia, se se tratar de outros pontos, é nulo o processo. Nulo. Indiscutivelmente, nulo. São só estes dois pontos que integram o objeto do impeachment. Bem, supero, então, a fase da contextualização e da definição do objeto. Falo, então, das preliminares, que me parecem importantes serem suscitadas antes de adentrar ao problema da rejeição da denúncia. A primeira preliminar que quero arguir, a vossas excelências, diz respeito a nulidade absoluta do processo que se realizou na sua etapa da Câmara e, por consequência, da autorização dada ao Senado para iniciar esse processo. Esse processo é nulo. E o Senado, como demonstrarei, tem o poder-dever ou dever-poder, como querem alguns estudiosos, de analisar esta questão. Por que tem o Senado que analisar esta nulidade? Ninguém exerce a sua competência se não puder avaliar as condições do seu exercício. É o próprio princípio da razoabilidade quem diz. O Senado tem o dever de apreciar a denúncia, mas só depois da Câmara autorizá-la a fazer. Antes disso, não pode. Como disse o próprio Supremo Tribunal Federal, a apreciação do Senado exige uma condição, um pressuposto de procedibilidade, que é a aprovação da Câmara. O Senado não pode apreciar nenhuma denúncia se não for previamente autorizada pela Câmara. Muito bem. Se, eventualmente, a autorização for nula, perdeu-se a condição de fazer. Então, cabe ao Senado, sim, analisar esta arguição se há nulidade ou se não há. Não há como não fazer isto. Se é válida a autorização, muito que bem. Se não é válida, não pode fazer. A denúncia tem que ser rejeitada. Tem que ser rejeitada? Sim, tem que ser rejeitada. Aplique seus processos de impeachment, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, naquilo que couber, efetivamente, o Código de Processo Penal. E o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, é claríssimo, quando diz que a denúncia deve ser rejeitada quando faltar pressuposto processual a ela, ou condições de ação. O que é o pressuposto processual? Pressuposto, suposto prévio, suposto que vem antes. Qual é o suposto que vem antes no caso da apreciação da denúncia pelo Senado? A autorização da Câmara. Então, portanto, a autorização da Câmara é um pressuposto processual, sim, para que possa ser apreciado a denúncia. Se ela é nula, por óbvio, não há pressuposto processual para a aceitação da denúncia. Dou um exemplo, apenas há de argumentando, o nome do senador Caiado. Imagine que um presidente da Câmara, num dado dia, por alguma razão, resolvesse, sem o processo, mandar um ofício para o Senado, dizendo, olha, houve aqui um processo e a Câmara, por maioria, por dois terços dos parlamentares, autorizou esse processo contra o presidente da República. Mas não houve processo nenhum. Mandou um ofício, dizendo isto. Ora, pode o Senado analisar essa denúncia forjada? Não. Ele vai dizer, não, faltam as condições de procedibilidade, faltam os pressupostos processuais. Por quê? Porque esse documento que foi mandado é nulo. Ora, se nós estamos dizendo que o processo na Câmara é nulo, nula é a autorização. Se nula é a autorização, não há condições de receber a denúncia. Então, portanto, o Senado tem, sim, que se debruçar sobre os vícios que atingiram esta autorização. Não há como escapar disso. Não há como escapar disso. E sei que o senador Anastasia e os senhores senadores não se afastarão, não fugirão desta responsabilidade, que é um dever imposto pela legislação penal. Apreciar se houve vício ou não na autorização, que é condição de procedibilidade para o recebimento da denúncia. Muito bem. Quais são os vícios que aconteceram na Câmara e que geraram a anulidade do processo, a anulidade da autorização e que, portanto, devem ser examinados por V. Exª, porque arguídos neste momento pela defesa? Primeiro, o desvio de poder do Sr. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É notório e fartamente documentado, fartamente documentado por matérias da imprensa e fato notório, não precisa de prova, segundo o direito, que o Sr. Presidente Eduardo Cunha abriu este processo no segundo imediato seguinte, em que a bancada do Partido dos Trabalhadores não quis lhe dar os votos para que pudesse escapar do seu Conselho de Ética. Ou seja, ele tinha um processo a que estava submetido, perdeu o apoio da oposição, fez uma nota pública dizendo que iria votar contra ele. Então, ele claramente, conforme vários dias antes disso foi noticiado pela imprensa, ameaçou o governo ou me dão os votos para eu me absolver no Conselho de Ética ou eu abro impeachment. O PT soltou uma nota dizendo que não o apoiaria, ele abriu imediatamente, imediatamente, esse processo de impeachment. Esta figura, esta figura, no obstáculo do Cunha Lima, até porque ele já havia indefinido oito pedidos anteriores, dizendo que não se aplicava a situação e ele não podia, naquele momento, fazer outro. O que fez o deputado Eduardo Cunha? E, aliás, a palavra não é minha, é do subscritor da denúncia, Miguel Reale. Miguel Reale, ao ser entrevistado no momento em que foi aberta a denúncia, disse, foi chantagem explícita. Palavra do próprio subscritor Miguel Reale. Está nos jornais, está na nossa defesa. Ou seja, a expressão é do professor Miguel Reale. Ora, dentro deste contexto, senhor presidente, eu gostaria de exercer meu direito de defesa. O Lindenberg tumultou até a defesa da presidência. Eu peço a todos os companheiros senadores... Eu estou completamente em silêncio aqui do lado, gente. Pelo amor de Deus. Peço a todos os companheiros senadores que vamos ouvir com total atenção e respeito as palavras do ministro José Eduardo Cardoso. Ministro, eu não vou atender a questão de ordem agora no meio da palestra. Só para esclarecer uma fala do ministro Eduardo Cardoso, foi pedido a nulidade junto à sua presidência. A questão de ordem agora não cabe. Vamos fazer silêncio e ouvir com atenção o doutor José Eduardo Cardoso. Bem, se vossas excelências ou alguns senhores acharem que não houve a ameaça e a chantagem nem desvios do presidente Eduardo Cunha nesse processo, que o digam. Não há nenhum problema. Eu estou defendendo a nossa tese, que, aliás, é notória. Quem achar que não houve, que diga que não houve. Claro. Dentro desse contexto, quero afirmar, portanto, que esta ameaça, essa chantagem, qualifica em direito, como bem sabe o iluso professor Anastasia, a clássica figura do desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade, que vem do direito francês, é a prática de um ato com uma competência degenerada, onde ela é desviada da finalidade para a qual ela foi legalmente otorgada àquele que decide. Isso é o desvio de poder. Foi o que aconteceu no caso. O presidente Eduardo Cunha tinha a sua competência, deveria tê-la usada para analisar objetivamente um processo de se deveria ser aceito ou não. Dia antes, havia dado uma entrevista, inclusive em um canal de televisão, falando que não havia base para o impeachment, subitamente mudou de opinião, mudou de entendimento e decidiu que iria fazê-lo. Óbvia a comprovação do desvio de poder. Mas esse desvio de poder não se manifestou apenas e tão somente no recebendo a denúncia. Ele se fez presente em todo o processo na Câmara. E, embora a coisa mais difícil que se tenha no desvio de poder, dizem os estudiosos, é a prova, a prova é fartíssima nesse caso. Fartíssima. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nesse processo. Ao contrário do que acontece normalmente no Legislativo, Sua Excelente e o Presidente quis que o processo andasse muito rápido e marcou sessões de segunda e sexta e fim de semana. E dizia, não, é que eu quero que o impeachment saia rápido. Enquanto lá os processos no Conselho de Ética da Câmara demoram, se alongam, este impeachment andou à toque de caixa. Da mesma forma, notícias de jornal, e não falo nada em off, falo declarações em on do deputado Paulinho da Força, deixaram claro, em matéria do jornal Estado de São Paulo, que houve um diálogo prévio entre o relator Jovaíra Arantes e o presidente Eduardo Cunha, em que se discutiu a possibilidade dele, Jovaíra Arantes, se fizesse um parecer contrário, Sra. Presidente, de ser o presidente da Câmara na Associação Eduardo Cunha. Está no Estado de São Paulo. Declarado por quem? Por nenhum situacionista. Pelo deputado Paulinho da Força, que textualmente disse isso no jornal. Ou seja, um conluio em relação ao relatório. Uma coisa é articulação política, outra coisa é conluio para se ter, de antemão, retirada a imparcialidade do Sr. Relator. Isso é inaceitável. Isso se chama desvio de poder. Outros aspectos importantes do que aconteceram na Câmara. O presidente da Câmara, embora o senador Cássio Cunha Lima tenha recebido a denúncia parcialmente, intimou a presidenta para falar sobre toda a denúncia. Olha que coisa curiosa. Recebe, negando, afirma falando, transformando o processo da Comissão Especial da Câmara dos Deputados numa grande confusão. Lá falou sobre tudo, menos sobre os fatos, que efetivamente eram objeto da discussão. A defesa se recusou a isso, porque tinha claro que a situação estava preclusa. Mas, não satisfeito, o Sr. Presidente, em claro desvio de poder, juntou a delação premiada ao senador Delcílio do Amaral nesse processo. Fatos que não têm nada a ver, nada a ver com o processo e muito antes, inclusive, da presidenta ser presidente da República no primeiro mandato. Ou seja, por que ele fez isso? Claro, desvio de poder. Então, portanto, a arguição primeira é essa. Houve desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Isso invalida este processo ab início e, portanto, invalida a autorização para que esse Senado processe o presente pedido de impeachment. Prossigo. Houve uma clara nulidade também, não podemos deixar de observar, na sessão do plenário que aprovou essa autorização no dia 17 de abril. Há jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos apreciando processos políticos, como este. E a Corte Interamericana apreciou um juízo político, um processo de impeachment, chamemos assim, que aconteceu no Peru em relação a magistrados e que aconteceu no Equador em relação aos magistrados. E lá ficou claro, em primeiro lugar, que parlamentares são investidos na condição de juiz quando atuam nesse processo e, portanto, não podem declarar seus votos antecipadamente. Não podem. Decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não podem. Porque se perde o mínimo de objetividade e imparcialidade que se deve ter nesse processo. Na Câmara, vários parlamentares declararam que votariam a favor ou contra o impeachment. Havia painel diário nos jornais. Isto fere a imparcialidade estrutural, implica pré-julgamento. Se fosse um processo político, senador Ferraz, não haveria problema. Mas um processo jurídico político não pode. Aliás, quem disse não sou eu, um modesto advogado. Quem disse é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo lugar, que, aliás, se aplica nas suas decisões ao Brasil por tratados internacionais, com a devida vênia. Inclusive, a própria Constituição reconhece que os tratados internacionais têm peso de norma constitucional e o Brasil tem tratados constitucionais nesse ponto. Com a devida vênia, é esse livro mesmo que se aplica no caso. Segundo lugar, partidos fecharam posição política na votação do impeachment da Câmara, dizendo que expulsariam seus membros se não votassem. Ora, isto claramente maculou o processo, segundo o juiz prudente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O voto do parlamentar no processo de impeachment é de consciência, não é de partidário. Então, não pode haver fechamento de questão. Não pode nem haver orientação partidária. É curioso que o presidente Eduardo Cunha disse isto, que não poderia haver orientação partidária. Mas, daí, permitiu que os líderes fizessem e orientassem os partidos. E muitos, inclusive, no microfone, ameaçam de expulsão os deputados que efetivamente não votassem. Claro, houve dos dois lados. Não discuto isto, mas não poderia ter ocorrido. Não poderia ter ocorrido. Isto vicia definitivamente esse julgamento, de acordo com esta jurisprudência. Em terceiro lugar, existe uma teoria que o professor Anastasia bem conhece, poderia até explicá-la melhor que eu, que é a teoria dos motivos determinantes, que embasa decisões em cerca de atos jurídicos. Muitas vezes, uma autoridade não é obrigada a motivar ou a dizer a razão pela qual vota ou pela qual decide. Mas, quando diz, aquilo que diz fica vinculado à decisão. Ora, inúmeros parlamentares declararam o seu voto, inúmeros, na Câmara dos Deputados. E essa declaração de voto que fazem, portanto, dos fatos que levam à sua votação, ficaram vinculados ao ato. E posso desafirmar, a maior parte dos parlamentares não disse nada quando votava das razões que ensejavam esse processo. Votou-se por tudo. Inclusive, isto tem sido bastante divulgado na imprensa do mundo inteiro. Votou-se por tudo. Votou-se pela Lava Jato, votou-se pela Solidariedade, votou-se por vários fatores, menos sobre os fatos do processo. Ora, pela teoria dos motivos determinantes, esses votos, portanto, são inválidos. Absolutamente inválidos. Portanto, é nula de pleno direito também essa sessão. Nulo processo, nula sessão, nula autorização, impossível de ser recebida, portanto, a presente de denúncia. E o Senado Federal terá que apreciar, obviamente, essas arguições, posto que oferecidas no âmbito do exercício do direito de defesa. E, creio, será impossível dizer que não tem como, por força do próprio Código de Processo Penal, deixar de analisar essas respectivas matérias. Finalmente, o último aspecto. O regimento da Câmara prevê, no artigo 193, letra E, que em decisões dessa natureza seja promulgada uma resolução. Aliás, assim foi previsto no rito do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi tomado como paradigma pelo Supremo Tribunal Federal para o regramento do impeachment. A Câmara não expediu até agora essa resolução. Não houve essa expedição de resolução. Portanto, como o regimento da Casa se aplica subsidiariamente ao processo de impeachment, como disse o Supremo Tribunal Federal, a ausência desta resolução inibe a possibilidade de recebimento da denúncia. Evidente, o Senado Federal poderá rejeitar em limita a denúncia, ou então suspender o processo, até que, eventualmente, a Câmara edite esta resolução aprovada em plenário. Não houve resolução, portanto, a um vício formal intransponível nesse processo. Firmadas essas questões, em nome de senhores parlamentares, eu passo a analisar a necessidade de rejeição da presente denúncia. Não se trata de exame de mérito da matéria, mas apenas da possibilidade de rejeição da denúncia. Como disse anteriormente, aplica-se ao caso o artigo 395 do Código de Processo Penal. O artigo 395 aponta três causas para a rejeição da denúncia. A primeira, a inépcia da denúncia. A segunda, a falta de pressuposto processual e condições de ação. E a terceira, a falta de justa causa. Eu ousaria, com a devida venda, dizer que as três situações se fazem presentes de uma forma ou de outra nesse caso. As três. A inépcia da inicial. A. A inépcia da inicial no que concerne à acusação relativa ao caso das pedaladas em 2015. Por quê? Porque a legislação exige que a denúncia diga qual é o ato que está sendo imputado. E não conseguem os autores dizer qual é o ato atribuído à senhora Presidente da República nesse caso. Ou seja, não conseguem dizer qual é o ato jurídico que praticou a senhora Presidente da República no caso das pedaladas. Portanto, indiscutivelmente, é inepta a inicial nesse ponto. Segundo ponto. Há a falta de pressuposto processual. Sim, há. A autorização é inválida, porque o procedimento foi inválido. Há a falta de resolução que não foi expedida. E há um terceiro ponto. Afirmo, na defesa da senhora Presidente da República, que uma das condições para que esse tipo de delito pudesse ser apreciado é o julgamento das contas da senhora Presidenta da República do ano 2015. De fato, as duas matérias, as pedaladas fiscais e os decretos de suplementação, são questões orçamentárias e financeiras que englobam a análise das contas a ser feitas, primeiro pelo Tribunal de Contas da União, depois pela comissão mista do Congresso Nacional e depois pelo próprio Congresso Nacional. Ora, parece evidente que se a Constituição prevê um rito, um rito, para a apreciação das contas, envolvendo todas essas questões, não se pode, em fase de juízo político, usurpar a competência do Congresso Nacional por outros órgãos para apreciar esta matéria. Você dirá, não, mas é a Câmara que faz, é o Senado que faz? Não. A Câmara faz através de órgãos próprios as suas comissões, o Senado faz através de órgãos próprios as suas comissões, mas não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que primeiro tem que haver um parecer do Tribunal de Contas e depois parecer tem que ser mandado ao Congresso Nacional para uma comissão do Congresso permanente e depois para o plenário do Congresso Nacional. Isso não aconteceu no caso. Aliás, em 2015, as contas foram apresentadas outros dias. Não houve sequer ainda uma deliberação preliminar do Tribunal de Contas da União. E se houvesse, não haveria decisão do Senado, ou perdão, do Congresso. Ou seja, a situação é absolutamente anômala. Falta requisito de admissibilidade a essa denúncia. Essa denúncia tem que ser apreciada previamente nos seus componentes fáticos, pelas contas. Porque senão, imaginem, senhores, a situação curiosa que ficaria, senadora, na cidade. Imagine que curioso. O Senado Federal decide, por aceitar a denúncia, processar, a presidenta fica afastada, meses, e depois o Congresso Nacional vem e aprova as contas da presidenta. E se ela já perdeu o mandato quando isso acontecer, senador Caiado? Como é que se faz? Como é que se explica isso? É incompreensível. O direito não aceita interpretações irrazoáveis. É necessário primeiro que se aprecie as contas para depois se discutir as matérias que, pela Constituição, devem ser julgadas nesta base constitucional. Me parece claro isso. Esta precipitação, este assodamento em se fazer o impeachment, sem antes o julgamento das contas, senhora Presidente da República, sequer sem o parecer do Tribunal de Contas da União, é evidentemente caracterizador de um desejo político, puramente político, do afastamento da senhora Presidente da República, o que é inaceitável no presidencialismo. Próprio do parlamentarismo, mas inaceitável no presidencialismo. Em havendo isso, aclara a violação da Constituição Federal. Finalmente, passo, senhores senadores, senhora senadora, senhor Presidente, senhor relator, para a questão da rejeição da denúncia. E gostaria de aí, de se fazer o exame da falta de justa causa, que é o terceiro ponto que precisava a defesa pronunciar. Já falei da inépcia, já falei da condição de procedibilidade, da rejeição da denúncia pelos vícios do processo, pela falta de resolução, pelo não julgamento das contas. Então, me falta agora voltar à análise da rejeição da denúncia pela falta de justa causa. E aí, eu quero examinar separadamente os dois fatos que integram as denúncias. Quero primeiro falar dos decretos que são impugnados, que são questionados, os decretos de crédito suplementar. O ministro da Fazenda, que me antecedeu, bem explicou esta questão. Então, eu posso ser sintético. Em primeiro lugar, não há nenhuma ilegalidade na expedição desses decretos. Absolutamente nenhuma. Por que não há? O artigo 4º da lei orçamentária admite a possibilidade de serem baixados esses decretos, desde que se tomem as medidas necessárias para que não haja ofensa às metas fiscais. Ora, o que estamos afirmando é que esses decretos foram baixados em estrita consonância com o artigo 4º da lei orçamentária. Estrita consonância. Por quê? Porque as medidas necessárias para que não houvesse a violação das metas fiscais foram tomadas. Explico o porquê. Já foi anteriormente dito, mas eu repiso. Há uma clara diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. Quem vive na administração pública sabe disso. O orçamento é um programa. Avalia-se a receita um ano antes e se projeta onde se deve gastar. Por que se faz isso? Por força do princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Ora, portanto, o administrador só pode gastar dentro daquilo que estava previsto e autorizado. É isto. É óbvio que a previsão que é feita pode não corresponder à realidade. Aliás, é muito frequente que isso aconteça. Isso em todos os entes federativos. E, por isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal previu um instituto que nós chamamos de contingenciamento, que é quando o Poder Executivo, por meio de decreto, veda que a autorização orçamentária incida. Ou seja, está autorizado, mas não pode gastar porque o decreto proíbe. É isto. Ora, portanto, na parte orçamentária eu tenho autorização. Mas, na parte administrativa financeira, não. Eu faço contingenciamento. Ora, metas fiscais não têm a ver com realidade orçamentária, têm a ver com gasto. E, por isso, elas são apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, muito antes, inclusive, do envio do orçamento. Por quê? Porque eu digo, em relação aos gastos, até quanto eu posso ir e o que eu não devo fazer. Bem, ora, no momento em que eu faço o orçamento, eu estio uma receita. As metas estão estabelecidas. A receita pode não corresponder à verdade. Eu contingencio. Se eu contingenciar, eu, obviamente, estou tentando fazer com que as metas sejam cumpridas. É assim que a coisa funciona. Ora, portanto, uma simples alteração do orçamento, através de decreto de crédito suplementar, se houver o contingenciamento, não implica em mais gastos. Ou seja, eu baixo o decreto e iniba o gasto. Perguntarão os senhores, por que se faz isso? O ministro Nelson explicou. Porque, muitas vezes, necessidades que existem ao longo da vida administrativa fazem com que, não que eu gaste mais, mas que eu pegue um dinheiro de um lugar e passe para outro. Dirão os senhores, ah, então por que não anula a rubrica? Porque amanhã eu depois posso descontingenciar e usar aquele dinheiro. Ninguém faz isso, nenhum governo faz isso. O que é que você faz? Você passa decreto de suplementação para permitir um gasto no momento que você precisa, sem anular esta respectiva rubrica. Por quê? Porque amanhã ou depois, se a receita voltar a subir, eu descontingencio o contingenciamento. Ou seja, eu elimino o óbvio. Agora, se a receita continuar a cair, eu breco. Ninguém vai gastar mais. Foi o que aconteceu nesse caso. Todos os decretos de suplementação, todos, não implicaram em mais gasto. Porque houve um contingenciamento. Houve um contingenciamento. Aliás, foi o maior contingenciamento da história. E mostra-se, inclusive, a relação de temporalidade entre decretos e contingenciamento. Não há nenhuma demonstração, nenhuma, inclusive no relatório aprovado pela Câmara, de que exista um nexo de correspondência lógica entre decreto e ofensa às metas fiscais. Mas aí dirão os senhores, mas por que as metas fiscais caíram? Bom, na nossa defesa estão mostrando todos os relatórios possíveis de auditorias, de consultores, notas técnicas que deixam claro que houve uma queda muito forte da receita. Muito forte. A meta fiscal não ia ser atingida não por causa dos decretos, porque havia o contingenciamento. Mas porque a receita caiu brutalmente. Todos os estudos mostram isso. E a presa da República não é culpada dessa situação, não há nenhum ato dela em relação a isso. A receita caiu. Pode se discutir se a política econômica estava certa, se estava errada. Esse é outro problema. Agora, dos decretos não decorre isso. Não há uma relação de causa e efeito entre decreto e dívida e desrespeito à meta fiscal. Não há. Não existe isso. Está absolutamente provado, claro e escancarado. Bem, então, diante desse contexto, é importante observar ainda que vários desses decretos, e esses decretos, os senhores sabem como funcionam. Não vêm da cabeça do presidente, vêm do órgão ou vêm do poder. Decretos desses que foram baixados, que estão sendo acusados, vieram de onde? Alguns deles do Poder Judiciário. Vêm do TSE, vêm da Justiça do Trabalho, que pediram. Pediram. Está lá, está documentado. É só olhar. Ora, será que então estavam acompliciadas as autoridades desse poder na perspectiva do desrespeito à meta fiscal? Não. Isso é gestão. É assim que acontece. É desta maneira que se coloca. E mais. Pasmem, senhores, 70%, 70% dos valores desses decretos dizem respeito ao MEC. E por que dizem respeito ao MEC, senador Casco Lima Lima? Porque houve uma decisão do Tribunal de Contos da União determinando que esses decretos fossem baixados. Quatro anos antes. Uma decisão do Tribunal de Contos da União. Ou seja, a presidenta baixou decretos cumprindo a imposição do Tribunal de Contos da União. Cumprindo. E está sendo penalizada por cumprir a determinação do Tribunal. Mas o Tribunal entendeu que não podia. O Tribunal mudou de opinião. Tanto mudou que o próprio Tribunal pediu suplementação. Quando o Tribunal muda de opinião, o governo paralisou a expedição de decretos. E estava sob a mesa da presidência da República um decreto pedido por quem? Pelo Tribunal de Contos da União. Pelo Tribunal de Contos da União. E a presidência devolveu. Ora, quem achava que era contrário àquilo não pediria. Mas é que mudou a sua opinião. E, a partir do momento em que houve a mudança da decisão do Tribunal de Contos da União, o governo não baixou mais o decreto. Também não bastasse isso, eu quero dizer que o relatório apresentado pela Câmara tem aspectos que surpreendem. Eu não tenho tempo a analisá-lo todo. Mas um dos aspectos que mais me assustou diz respeito à afirmação de que os decretos não poderiam ter sido baixados naquelas despesas que são obrigatórias. Também nas despesas obrigatórias tinha que ter mandado lei. Senhores, se uma despesa é obrigatória é porque a lei manda. E precisaria mandar uma lei para dizer cumpra essa lei? É essa a visão? Não. Embora as despesas obrigatórias sejam muito pequenas nos valores desses decretos e a maior parte sejam discricionárias, é óbvio que se a despesa é obrigatória, ela é obrigatória. Não precisa de autorização legal para cumprir uma despesa obrigatória. Mas e as despesas discricionárias? Ah, não. Essas realmente são a maior parte das situações decorrentes do decreto. Só que há o contingenciamento. Eu não contingencio despesa obrigatória, eu contingencio despesa discricionária. E foi contingenciado. Então, portanto, é absolutamente indiscutível. Não há ilegalidade nenhuma nesses casos. Mas vamos imaginar, senhores, que houvesse. Vamos imaginar que houvesse. Vamos imaginar que... Olha, realmente, apesar do Tribunal dos Contas concordar, apesar dos governos anteriores fazerem. Vários governos anteriores fizeram isso. Muitos acham que o governo do Fernando Henrique Cardoso fez 100. E mais, mudou metas fiscais por medida provisória. Claro. O governo Lula fez. Claro que fizeram. O tema de contas da União nunca havia obstado isso. Disse o relator da Câmara. Ah, não, não é que ele não havia obstado, é que ele nunca tinha apreciado. O que é isso? As contas foram apreciadas e há várias posições nesse sentido do Tribunal. Eles mudaram de opinião, sim. Muito bem. Mudaram de opinião. Mudaram de opinião e disseram que não podia. O governo não fez mais depois disso. Mas, mesmo que efetivamente houvesse, pergunto, onde está o dolo da senhora da República? Para a configuração do crime de responsabilidade é necessário o dolo. Foi a premissa que parti logo na origem da exposição. Onde está o dolo? O Tribunal de Contas da União, no momento em que foram baixados os decretos, admitia a prática. Mudou de opinião. A partir daí não se fez mais. Onde está o dolo? Uma fé retroativa? Eu dei um exemplo na Câmara e volto a dá-lo. Seria o mesmo que eu andasse numa estrada que tinha lá uma sinalização de trânsito dizendo não ultrapasse 80 quilômetros. Depois muda a regra e passa a dizer não se ultrapasse 60 quilômetros. Mas quem andou no ano passado a 70 será multado. Ora, o que é isso? Isso é realmente absurdo. Não existe a possibilidade de alguém ser punido retroativamente por uma mudança de jurisprudência. Imagine os senhores parlamentares se fosse assim. Quando o Supremo Tribunal Federal baixou a regra da fidelidade partidária, disse é daqui para frente. Claro, porque senão todos que tinham mudado de partido tinham perdido seus mandatos. Quer se punir, portanto, a presidência da República por ter feito algo que era admitido, que outros governos fizeram, que governos estaduais fizeram? É isso que se quer? Onde está o dolo? Mas a jurisprudência é pacífica ao dizer, pacífica, absolutamente pacífica, que quando uma decisão de um chefe de executivo é baseado em pareceres técnicos, jurídicos, não há dolo. Senão prefeitos, governadores que tomam decisões baseadas nos seus corpos técnicos estariam submetidos, sim, a uma situação de configuração dolo. A jurisprudência é pacífica. Ora, se esta é a jurisprudência, há que se entender que muitos órgãos participaram desse processo. O órgão que solicita, o órgão que examina, a AGU deu pareceres, nesse caso, em todos os decretos. E achei curioso quando se arguiu que eu não poderia defender a senhora Presidente da República nesses atos quando a própria AGU deu parecer favorável. Ou seja, a AGU dá parecer favorável e depois não defende o ato. O que é isso? Tem pareceres, sim, da Advocacia Geral da União, como tem pareceres de vários órgãos técnicos. Onde está a má fé? Onde está a má fé da senhora Presidente da República? Se a prática era admitida, se o Tribunal de Inclusão da União mudou de opinião e, depois que ele mudou de opinião, ninguém fez mais nada, órgãos técnicos intervieram, fazendo parte da situação administrativa cotidiana do governo, esse tipo de prática. Sabe como é que o senhor relator da Câmara explica isso? Para tentar encontrar uma fé da senhora Presidente? Lembremos o desvio de poder que se associa a esse relatório. E aí se entende. Disse o relatório, não, é que já havia uma discussão pública. No momento que ela baixou os decretos, disse, tá bom, não tinha decisão do Tribunal de Contas, mas já havia uma discussão pública. Senhores senadores, senhores senadores, mentira. Mentira. Não havia discussão pública nenhuma, absolutamente nenhuma, no momento em que esses decretos foram baixados. O que havia? Nada. Nem mesmo o relatório preliminar das contas de 2015, firmado pelo relator Augusto Nardes, antes desses decretos, tocava no assunto. Nem o Tribunal de Contas tocava no assunto. Foi depois dos decretos que o Tribunal de Contas da União investigou e levantou a questão e mudou sua jurisprudência. Perfeito. Que discussão pública havia? Do que deveria estar a senhora Presidente da República ciente? Vários pareceres, inclusive de juristas, dizem que é perfeitamente possível fazer isso de técnicos em finanças. Onde está o dolo? Não há. E, finalmente, senhores senadores, um ato como esse não pode ser tido como um atentado à Constituição. Me perdoem. Onde está o atentado à Constituição nesses decretos que nem feriram metas fiscais? Há governos que ferem metas fiscais e nada acontece. Este governo mudou a meta quando efetivamente avaliou que ela não podia ser cumprida. Podia fazer isto? Devia. O Tribunal de Contas sempre disse que, por transparência, é necessário mudar as metas. Sempre disse. Aí se dirá, não, mas a meta foi desrespeitada. Não foi. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, diz que a meta é anual. É anual. Meta anual é anual. Por quê? Porque coincide com o exercício orçamentário. É óbvio. Mas exige a Lei de Responsabilidade Fiscal a emissão de relatórios para acompanhamento da situação. Para acompanhamento. Para tomar providências, para contingenciar mais. Mas como a receita tinha caído muito, no terceiro bimestre, o que se faz? Se manda um pós-de-lê para o Congresso Nacional, alterando a meta. Logo, no final do ano, a meta foi cumprida, porque o Congresso alterou a meta. Ah, mas houve um descumprimento parcial, senhores. Meta não se estabelece aleatoriamente. É com prazo. É lá que eu confirmo se a meta foi atingida ou não. Se não, é uma maluquice. Ou seja, eu fixo uma situação na Lei de Direitos Orçamentários, no ano anterior, prevejo uma situação que não acontece, então já no primeiro mês eu descumpri a meta. O que é isto? Não tem o menor cabimento. O governo, quando se apercebe de que a meta seria impossível de ser cumprida, que tinha chegado ao limite máximo do contingenciamento, que não poderia parar o governo, por força disso, manda um pós-de-lei. E os senhores senadores aprovaram. A Câmara dos Deputados aprovou. Então, não houve desrespeito à meta. Mas vamos imaginar que tivesse havido. Vamos imaginar que tivesse havido. Existe uma figura clássica, e o senador Anastasia bem a conhece, que chama do interadministrativo convalidação. A convalidação significa quando um ato posterior corrige vícios anteriores. Isto é feito por ato administrativo. Está previsto, inclusive, na Lei de Procedimentos Administrativos de âmbito federal. Mas, no caso, não foi um ato administrativo que corrigiu o vício. Foi a lei. Foi a lei. Onde é que está o vício? Onde é que está o crime? A lei nova... Ah, não. O crime se configurou e a lei nova mudando mantém o crime. O que é isto? Isso é uma heresia jurídica, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista criminal. É insustentável. Absolutamente insustentável isto. Portanto, afirmo a necessidade de ser rejeitada a denúncia no que diz respeito a estes decretos por absoluta, absoluta, em contexto e falta de justa causa. Não há dolo, não há ilegalidade, não há atentado à Constituição. Nada. Absolutamente nada. Vamos às pedaladas fiscais. Senador Moca. A defesa... Sr. Ministro José Eduardo Cardoso, o tempo de V. Exª terminou. Gostaria que V. Exª concluísse. Eu concluo rapidamente em cinco minutos. Faltam um dos pontos só. Vou dar cinco minutos a V. Exª. Eu lhe agradeço imensamente, Sr. Presidente. Sendo bem rápido, eu quero afirmar textualmente que também no caso das pedaladas fiscais não há ilícito. Primeiro, por que não há ilícito? Porque, como disse a nobre ministra Cátia Abreu, não se trata de operação de crédito vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós temos é um contrato de prestação de serviços em que se atrasa pagamento. Alguém dirá, ah, mas a quantidade foi muito maior do que poderia, do que aconteceu em outros governos, porque todos os governos anteriores fizeram. A quantidade é muito maior. A quantidade maior não altera a natureza jurídica de um vínculo. Um homicídio pode ocorrer com uma facada ou com dez. Ou é crime ou não é crime. Então, portanto, ou é operação de crédito ou não é. Não é a quantidade que define se é operação de crédito ou não é. É o vínculo jurídico. E o vínculo jurídico não é de empréstimo, como bem explicou a nobre ministra Cátia Abreu. Segundo lugar, mesmo que fosse, não há dolo. Por que não há dolo? Porque não há ato. Quem gere este programa do Plano Safra não é a Presidente da República, o Ministro da Fazenda. Como é que supera isto, o senhor relator, o denunciante? Ele fala que o áudio da Presidente está em dois casos. O primeiro é que ela fez conversas. Ela conversava sempre com o Arno. Conversas. Porque não se sabe o conteúdo. Isto é ato. Quer dizer, se eu converso com um senador e o senador mata alguém, ah, ele conversou, olha, você é coautor do homicídio. O que é isto? De onde se tira uma coisa desta? Conversa. Se é ato jurídico? Conversa que nem se sabe o objeto. E a prova da conversa é uma matéria de jornal. Porque ela conversava sempre com o Arno, o secretário do Tesouro. E aí também diz o seguinte, que se não fosse isto, veja a alternativa, é um jogo duplo, né? Se não foi esse ato, é outro, é omissão. Ou seja, jogo duplo, é omissão. Omissão? Para que exista uma caracterização de situação omissiva, é necessário que eu tenha um dever específico descumprido. Qual é o dever específico descumprido? Nenhum. Invoca-se o artigo 84 da Constituição para dizer que a Presidenta da República, ela gere todo o sistema. Bom, então, eu posso pedir o impeachment porque alguém rouba um grampeador. Será isso? Não há ato, não há ato jurídico. Então, portanto, se não há ato jurídico, não há dolo. Mas vamos imaginar que houvesse ato jurídico, onde estaria o dolo? O Tribunal de Contas da União mudou de opinião também. Ou seja, nenhuma situação foi feita depois que houve mudança de opinião. O Tribunal de Contas, portanto, não pode, como eu já disse no caso anterior, também pretender que, mudando de opinião, pura retroativamente. Ninguém pode imaginar uma situação dessa natureza. Então, portanto, não há dolo, não há ato, não há ilícito e, mais ainda, de passagem digo para concluir, Sr. Presidente. A denúncia foi recebida com base no artigo 11 da Lei 1079 de 50. Esse artigo, afirmo, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por que não foi recepcionado? Na verdade, esta figura estava prevista no artigo 89 e 7 da Constituição Federal de 1946. A Constituição de 67 já atirou, na Constituição de 88 não está. E qual é a figura? É a figura que estava prevista na Constituição de 46, ato contra a guarda legal e emprego de dinheiros públicos. Isto hoje não está no artigo 85 da Constituição. Portanto, o artigo 11 não foi recepcionado e se faz o recebido de uma denúncia por artigo que não sobrevive. Ou seja, por todos esses aspectos impõe-se também a rejeição da denúncia no aspecto das pedaladas e concluo. Concluo com uma afirmação que está no relatório da Câmara dos Deputados e que é de estarecer. Ao analisar a questão das pedaladas, ao analisar a questão das pedaladas, o Sr. Relator, deputado Juvair Arantes, cita a questão das pedaladas, não aponta o ato, apenas se refere a essas duas teses, esses dois atos, contraditoriamente apontados pelos denunciantes. Fala que, de fato, tem que estudar mais para verificar se há delito, mas que não pode fazer isso na Câmara, isso é um problema do Senado. Ou seja, a Presidência da República pode ser afastada sem que exista um mínimo de prova do ato que praticou, porque a fase de investigação de provas, segundo ele, começa no Senado depois da instauração do processo. Primeiro se investiga, depois se afasta. Inverteu-se a lógica. E ele diz textualmente nessa denúncia, senadora Luís Nunes Ferreira, na dúvida, fique-se com a denúncia. Está escrito. Na dúvida. Na dúvida, no presidencialismo, se afasta a Presidência da República? Na dúvida, se pune? Uma situação de excepcionalidade como o crime de responsabilidade? Na dúvida, eu determino, segundo o próprio relator, o afastamento da Presidência da República? É o que está dito textualmente. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos no Estado Democrático e Direito. Temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar ao arrepio da Constituição um processo de afastamento de uma Presidenta legitimamente eleita. Que se faça discussão política. Que, no momento certo, se vá às urnas. Mas nunca que se viole a Constituição, Estado Democrático e Direito. Porque, a se consumar nesse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado.